O professor e escritor Reudisman Lopes lançou, neste sábado, o livro Nazaré Lopes, uma vida de ensinamentos, uma verdadeira coletânea de fatos e acontecimentos protagonizados pela mãe do autor, que foi uma das mulheres que mais contribuíram para o desenvolvimento educacional de Cajazeiras e região. O responsável pela apresentação do livro falou com emoção da educadora. E exaltou o significado dela para a história da educação em Cajazeiras. Reudisman, meu compadre, você me presenteou com uma das semanas mais belas da minha vida. Desde domingo, que eu sonho com esse livro, antes de receber, eu já estava sonhando com esse momento agora. E depois que eu li o livro, fiquei sonhando o que apresentar aqui. Eu estou muito feliz nele, pode ter certeza disso. O intuito aqui em apresentar o livro não é dizer as minúcias que tem dentro dele, não. Como Miriam Cavalcante diz, uma frase dela dentro do livro, ela diz assim E vamos nos decolher fragmentos desta obra para deixar o leitor saboreá-los na ambiência natural e envolvente desta prazerosa leitura. Então a minha função é tentar despertar um pouco dessa curiosidade daquilo que tem no livro. Depois vocês vão saber por que eu parado. O livro fisicamente, ele está saboroso de pegar, se é que o toque tem sabor, mas tem. O livro está muito bem feito e ele se torna uma coisa histórica também, porque daqui a 50 anos alguém vai pegar no livro e vai dizer Rapaz, a Jazeira já tinha gráfica para fazer uma obra-prima dessa. E a capa do livro já fala por si, porque Nazaré começa a brilhar a partir da capa. Quando vocês pegarem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O professor Reudisman Lopes, ressaltou que todas as homenagens possíveis não seriam suficientes para expressar o significado de sua mãe, Nazaré Lopes. Digo que toda a homenagem que nós pudermos fazer como família, como filhos, ainda é muito pouco, para a dimensão que foi a nossa mãe, que foi a professora, a educadora, a mulher. Essa luz que Deus me colocou para ir juntando todos os momentos que nós tivemos a felicidade. de estarmos com ela, juntando os amigos que viveram desde a sua infância, desde o seu nascimento. Nessa coleta de dados, dessa pesquisa, tenho a grata alegria, a grata satisfação de externar com as palavras, com as frases, com os textos que estão no livro, todo esse sentimento.